Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nó situação na corçóu porta-meu. Bovida, tambe porta-meu. Pasou, um meu corçóu tá possível. Escúchanos turja-más anoche, de 9h para 10h. Turja-webs de 8h para 9h e turja-sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Bopo mire programa aqui, vivo online via youstream.tv-channel-schotheret. Escúchanos e permitinos compartir cubo de com um meu corçóu tá possível. Boa noite, boa noite. Um meu corçóu tá possível. Claro, o meu corçóu tá possível. Pero no que copiaram com nós sim atualmente. Um feliz anoche, vos santos, América do Déu, é o programa O Minho Corçóu Tá Possible. Chonan, um feliz anoche. Vos ame, sabe, é noite. Nos robinco bastante informação pra gostar. E quando nós começarmos, é o programa que foi trempando pra sobra, se não há queira, toda hora da paz se trove. E nós temos, nós temos bastante postos pra nos compartir com você. E depois, nós temos parte de, é uma parte que eu vou fazer com a ministra senhora Wils, Marveline Wils, Então, uma visa é parte que eu vou fazer com a ministra senhora Wils a indicar dentro da sua veredicção, porque eu vou fazer com a ministra senhora Wils a veredicção, então, que eu vou fazer com a ministra senhora Wils a dar uma certa ponência de veredicção. Então, eu me disse na minha visa, eu vou fazer com a ministra senhora Wils a ver se o que o ombudsman fez, é uma coisa correta. Ombudsman traz o trabalho de maneira, deve ser, o ombudsman cumpre com a lei, o ombudsman acorre com a procedura, regla não, e também lei, a ordem de compreensão aqui, então, que é um ombudsman a proteger. Então, eu vou fazer com a ministra, então, eu vou fazer com a corte, então, perde a casa, então, para proteger elas, então eu vou fazer com a minha visa, então, eu vou fazer com a Câmara, que, é, é, é seguro, eu vou ter muita segurança, que, se eu moro, que eu vou fazer com a ministra senhora, ele, 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 Anonymo. Quando Lá vai buscar Báisséca para mimícense ases Para mimícense ases Lá ganancaí E báitá Marvulinho é Pois é, tembísse Zéver de evones É, tembísse Verde, Zé, Zé, Comerí, Informante Na, Informação Na, Na, Ombudsman Verde, Zé, Ervan Overtuig Dat zij Geen Bescherming Hoefen te verwachten Van de minister Algemene Zaken É, 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 Minister Ashes Die volgens Hén Hén en Angola Doen de Informatión Na, Ombudsman De Misslagen En mal Echonang Die Marvulinho Wils Om partijpolitieke Reden En steeds Weer Afdek Pá Moutibu Die Politica Partidista De Dek To Lo Qual Que É To Format De Minister Wils Aqui Hasi Quando Rubez Of Nó E Dek Tan Aftor Quarante 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 Novo Dias Sete Yuli Camina Ministro Presidente Mestre Visa Que Que Eta Raya Que No Por Que O Ministro Está Iba Submesso Gobierno Corte Antón É Pregunta Que Sigue Naturalmente Puntre Hori Si Bota No Por No Está De Conta Después De Veredicto De Wils Bota Sale Bine Vindo Na Declaración Assinada De Como Se Promet De Como Bona Toma Medida A PAP E Con Veni Se Prend Imposessario Márvila Visa Para E Não Vai Corte De Como Não Se De Como Bota Guarda Bota Guarda Ora É Veredicto Sale Contra Para Boc Uri Visa Está Ridiculou Que E Promet Ministra Vai Corte Pero A W Basta Ali Bap Is Tutu Rediculou Por Ante Algo De Sali Put Ombudsman Algo De Sali Put Ombudsman Ad Tu Waste Tu Waste Ombudsman Tama Oc Contradici Tama E Copiana De Respetta Nung Wendere País Aqui Tama Que Nang Pensa Nang Asi Es Et Correcto Paran Conseguida Increíble Uma coisa mais triste para você ver que você não sabe nem a escola, não a escola, não a universidade. Você não pensa nada, você não pensa nada assim. É uma vergonha total. É o que o primeiro ministro quer fazer. Você não pensa que o primeiro ministro quer fazer a comportação do primeiro ministro é uma comportação do chão. Você não pensa nada assim. Não é isso aí. A indicação do ministro de Alguembe é impossível. É impossível. A comportação do primeiro ministro está parado um raporte de um ombudsman com a comportação do primeiro ministro aqui. É um style de chão. Uma comportação de chão. Vou imaginar. O que é isso aí? Eu fiz uma comportação do primeiro ministro com a comportação do primeiro ministro. informante, que grande reina de leite tem, que há a minha identidade, que, porém, é conhecido por ombudsman, e, zover, não foram, não foram conhecidos, não foram conhecidos, não foram conhecidos. E o modo que ombudsman está em uma maneira correta, ilícita. Que bem, isso significa que não estava tão ilícito, não era verdade, não era verdade, não era verdade, não era ilícito, que bem, não é assim nada uso de costas ilegais, nada ilícito é ombudsman não é assim, ombudsman correta para proteger, porém, de uma forma de informação. Bom, repas, de uma forma de informação, não tem anônima, a maneira que eles estavam pretendo, ou, hoje, também, de uma forma de pretender. Ele não estava em uma forma de conhecimento, cerca do ombudsman. Para ele proteger, eu disse, não, eu, 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 eu não tenho de uma forma de informação, eu não tenho de uma forma de informação. Então, a volta bem E tchere-libebolo Aqui não é mais Na final De slotsom é Que letra Op de grande vrijidade Van handelen Van de ombudsman Op o carácter Van de ombudsman Op o beperkte Gebruik Van anonyme informant Que ombudsman Ver o o que está E de redenen Om in de idade Niet ver bekend Te maken Van onrechtmatig Handelen Doe ombudsman Geen sprake É Que mene Eu soube Por último Mirando E liberdade De funcionamento De ombudsman At o carácter De investigação Que ombudsman Hace Então, o uso Limitado Que tem Doe De Informação Doe De De Doe ombudsman Doe ombudsman Doe ombudsman Doe ombudsman Doe ombudsman Doe ombudsman Que ombudsman Vai aqui Que mene Hacendo De cosa Uso Ilegal De cosa Para Haya Un Bon Haya Un Bon Undersuque Un Bon Investigation Profundo Correio 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 Sincero E O uso Que Hacendo Doe ombudsman Doe ombudsman Nota Nada Ilegal Nada Ilicito Que Hacendo O PCI Está Condenado Marvill Wills Diz Que Perde Caso Para Colmo Un Ministro Como Imaginado Un Ministro De Gabinete Hacendo Está Hacendo Gabinete Hacendo 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 É Que Para Para Hacendo Historia Mantendo Porcaria Sincero Que Un Ministro Diz Mesmo Gabinete Com Emes Abonum Com Esta Duna Instrucción Emes Hacendo Emes Suen Duna Instrucción Emes Hacendo 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 O que você interrompe? O primeiro-ministro, acho que pedi suprasão para chamar uma reunião para ele para o Ombudsman Ombudsman não sabe mais o primeiro-raporto é o que não está dentro, não está muito bom, não é muito bom não tem nada, absolutamente nada de vista do Ombudsman absolutamente nada Ombudsman não está caindo e bom Ombudsman está a reportar na ABO Ombudsman está a reportar no Parlamento meu amigo no Parlamento está a reportar, não na ABO Já? Deseco aqui a ABO tem uma hora que eu para tomar medidas contra o virus, então está o Parlamento está recitando, então eu vou fazer o ministro para o Parlamento e para o ministro e para o Parlamento e para o ABO e para o ABO decidir o que vai fazer a toda a sentença com o Ombudsman e para o seu rapor de Ombudsman para tomar medidas para o Brasil não é bom pra o Marvoli e o Vils assim o que vai dar ganha e dar 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 a sua sorte Não é preciso colocar dentro do Parlamento para descobrir cada um para a sua posição no Brasil não é possível que no Brasil não é nada, por isso não tem que parar de dar a confirmação, é de dia que a nossa visa é um ganador patológico, um rende que você gosta de buscar problemas que você rende, problemas com o personal, ademais, ele entra e paga um empleado que lhe quita a feita boa, sem que você tenha nenhum motivo válido, 190 mil florim de Puebla de Corsão, e assim custam 10kb que tuende por nada, sem motivo válido a feita boa, então ele tem que pagar 190 mil florim, então esse não está bom tendo para asas, mas o segundo Marvino diz, é para quem está a feita boa, então o governo está governando para quem está a feita boa, não tem que pagar, então, agora o senhor que fez a feita boa, o senhor vai com o seu gado, ele vai cortar, agora não, quando você perde, não tem que pagar com a feita boa, porque não vai cortar que conseguir, mas não passa vergonha, então o povo de Corsão tem que pagar, então o povo de Corsão tem que pagar, e assim, o povo de Corsão tem que pagar, então, então, compreende, nacional aqui não, porque nacional não, está, suene não, na ofrendida, suene não, humilha, é um caso do governo desta, do governo Marvino, é candidato da nacional, nacional a nome, partido nacional de pueblo, é um fim de falar, é coisa que você aceita, não é um milha, um mundo de bom partido, já é a forma aqui, com esse juiz, tem que vergonha o veredicto, Então tem aqui e para as pessoas As pessoas As pessoas com uma boa função Bênh da organização De agressão Para o uso do sono A modo de pesquisar Como em esses Conte Que menina Tonei Auto O Federal Dias Então isso é pequeno e vermelho. Humia! Humia! Um ministro predipotente interino. Um bravo nacional. Humia! 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 Há um bravo nacional quieto. Quieto! Há um bravo. O senhor está ouvindo a abertura, agora são os dias cheios de juros. Nós estamos aprendendo com a visão que não nos interessam de bairro, mas também muda-lhe, evitação nos trabalha com você, nos trabalha, gasta placa em Pueblo, gasta mais placa em Pueblo Cabra, ou não sabe se você está em Pueblo, tu sobra, haja o mesmo partido, o mesmo ministro, talvez você queira em Pueblo, o mesmo ministro achas a ninguém, um evitação de Pueblo, como imaginava, é mesmo a ninguém de Pueblo, então o senhor quer decidir, é não evitar, é ministro presidenciário interino, é não evitar, que a gente agora segue intimidade, é o nacional não quieto, partido país quieto, ele não precisa nem chorar, então não é o primeiro ministro chorar o partido país, a Rosaria, eu já não não é o primeiro ministro chorar o partido país, mas não é o primeiro ministro chorar o que está acontecendo, e se você está aceitando, está, então eu vou te dizer, que o senhor, ele é um senhor do parlamento, ou da governança, havia um ombudsman, a indicar, a botar de um reporte, que o primeiro ministro faz cooperar, que Sérgio está aí, que é só, o ministro presidente potenciário também está aí, porque não falta, mas eu gosto muito disso, eu já disse assim, para quem está parado, com os nossos amigos, está todo tipo aí de governança, nós imaginemos, nós temos, eu já fiz governança de porção, eu já disse, eu estou recentemente, o homem que atende e diz que eu vou aceitar com a troca e mesmo o ministro aqui eu vou ganhar porque se ele ganhar para mim eu vou ver um smoking gun eu vou confirmar um smoking gun que eu quero ver então o homem que atende e diz que eu vou aceitar esse tipo de coisa aqui de um ministro pré-procesário aqui na Holanda que eu estou aqui na Câmara eu estou aqui na Câmara o ministro na Abisa que o que é um ato? Ronald Farah Andrei Bosman meu amigo eu vou escrever o que é o Coran eu vou escrever o que é o Telegrafo e vou escrever o que é o Coran se ele tiver o que é o ministro pré-procesário eu vou dizer que é só isso esse é o Corandes eu vou escrever é a bagamunderia que é o que aconteceu o que é o caso então eu vou falar quieto E aí, quieto, vai para a economia da Grécia. Até com o choro, não está passando a minha casa. Vai estar quieto. Não acho nada pior. Não sei com ele, tipo. Agora vai estar quieto. Não dá papia nada. Não dá vista nada. Não, passou. Agora acaba de atender, que parte aqui, com o choro, e a minha espécie vai falar, não está, guarda. Dê a vocês decidir, as pessoas pedem a reunião, primeiro para vocês? Você decidir não. Não dá uma reunião, primeiro para vocês. Dê a vocês decidir a reunião, vocês vão ir a reunião não. Dê a vocês decidir. O povo soberano também apontar. Se vocês quer, vocês chamam de povo soberano, promete a mesma maneira, vocês estão acostumbrados. Nós já temos o trabalho nos caber, o outro trabalho, vocês pedem a reunião e a minha casa. Eu acho que não sei uma vez, mas é para isso mesmo. Vocês pedem isso. Vocês saberem e saberem. Vocês sabem que vocês dizem para governar um país, vocês têm uma escola, então não sabemos. Eles têm uma escola. Se vocês têm uma escola, tem uma gobernação. o Turco tem título diante, mas eu e para trás o nome então, olha o que é o país que há então, a mesura passa, então, eu perdi tempo, eu vou dizer que é parte do ministro, pre-procesário que é o formato de ministro, então, eu vou até a hora do dia, então, eu vou dizer uma coisa de economia que eu vou dizer Alex, que é o partido país que é o centro de luz da caia mientras economia de sucas, escuta o coração mês 131 luna dentro do cu companheiro, Alex, eu vou pedir economia de Grécia meu amigo, economia de coração aí é um creme, não? de 1.1 aí é 2014 então, eu vou pedir outro ah, então compreta que tipo de renda na guitarra que é o 1.1 então, para colmo isso de 2005 não está muito alentador e acaba de ser 0.5 ou 100 pouco de 1.1 0.5 ou 100 acaba de promover o quartal que eu tenho que é o mesmo que é o mesmo que você não está mais amado então, eu vou pedir um para o primeiro o primeiro o segundo o finance o Kiko eu vou pedir um para vocês para vocês Dr. Trump mandou um mensagem muito claro agora que você está dizendo que você está aqui e Cleopatra não está ouvindo? Dr. Trump mandou um mensagem muito claro para vocês burrocracia e mal manejo financiero está estanca nossa economia burrocracia e mal manejo financiero então, eu vou pedir uma pedida para você Dr. Trump explica que talvez está reina euforia de um certo círculo círculo para construção de um hospital novo tem que estar em um hospital novo aqui o que está positivo mas em realidade seu efeito está em um período bastante cortico que mesmo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo para que você está em um buraco de presupuesto da economia e a banca mas ela que é Sabina aqui então aqui nada mesmo o panorama financiero está entrando para você sanamento de instituição financiero não traduzir em benefícios em geral para sobrar o que o que quer avisar vai estar com a afia sem nada para entrar hospital e agora entrar hospital economia também vira booming trombos 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 não é que está por temporada cortico você infectou você vai se tiver espécie então você tem que achar dia eu quero sair gente você tem cuidado porque você tem que ir porque recebe outra coisa porque recuperação econômica então recuperação tem que ter salário slito quando você sem tempo está você tem que ir paradong você tem que ir Christmas todos ativem quando você uma visa custa 0% de te deixar em leonora interior da papia 0% macuto básico amigo que é bom está vivo com a realidade de pueblo guau quando tem macuto básico aqui guau quando tem ah o produto subi tour o produto com ele não tem controle de coisa aqui então automaticamente carrega-se o que não tem está bom então aí o colom a homem também explica ele não é aqui não está sabendo não está não está com o meu culturante mas tem ele não é aqui um menino subarrão está ali que defender visa não é o qual o trono da visa não está correto imaginava um homem do parlamento com sanana outra visa com o que trono da papia o que é que é o trono da papia ai é esta vaina não onde não se sai que te pide nada aqui meu Deus onde é que é que sai ah o que é que é que trono da papia não está correto trono da vida de viz e jencos ah o quanto é que é isso ai ela diz ai graças a falta ah vou me amostrar a papia não pensa nada ah vou me amostrar com tua casa tá o que é agora aqui eu vou dar assim manhão com esse tom do papicora o bese increíble ó incrível isso aí papiando de economia manhão se visa que eu vou reparar com o manejo financeiro que eu anuncio em 2013, que eu tenho uma medida aqui que custa para a direita, que custa para a direita para o Santur, não se adverte que não se adverte que nada está para a direita, está um smoke screen que está, que eu tenho uma medida para a direita a situação financeira que não dê, está mal mas há, agora eu vou encontrar na altura daqueles, como é que é que o governo Scott manda diante como é que é, é berca não é que o governo está em anuário mas é quarenta e pico mil quarenta e pico mil quarenta e pico, não, quarenta e pico mil quarenta e quatro mil, quarenta e quarenta e pico mil na área que porém, eu tenho um gasto no ano de 2012 ano de 2011 de gabinete Scott que o gabinete Scott é um homem injusto posso até dizer que eu tenho um jardim que eu tenho um pressuposto então eu tenho que eu tenho um serviço que eu tenho um serviço de um serviço para ter pressuposto de um serviço de um serviço e agora você sabe quanto nós devemos estar nós devemos chegar quarenta por cento quando eu queria que eu tenho que essa questão você ainda tem que nós as flotas para o clare e tem que nós devemos estar 80 por cento de cada um florim nós temos paga na deve ochenta e cem então vinte e cem que nós a woki tem três anos em tempo gabinete achas a coi e deve cutatinho e deve que o tempo não é que par os italianos com o clã soberano aqui a vai negoxar lá que nós começar um país com deve de 1.6 miado já lá que nós que deve gabinete dos cortes cidadãos saem lá que deve maneta 3 an cabinete está e tem boné de seis cem botatinho para cada um florim de seis cem vamos pagar na deve gabinete acha quarenta cem dentro três an quarenta cem com a woki safety e banco central da bisa que na an com ecossi da deve bacreia bacreia um um país que da deve a t paga pa só é tem bisa que tromba está mis aqui nan tromba un un ni acordado curi an doku senhor tromba me sa cu un de preocupación mas tanto dieta que indica que é situ chão financiero nota visga financiero non abiru realidad deus cultura cosa cunasi abira co institución financiero da rodida trova xoan pasu na crea debe anta uoki e debe a subi e debe e debe subi tena quarenta porcento anta quarenta porcento noto un debe que está saludable posso yabu de leña para acabar que en aquilo que nasce está na andre de institución financiero na cria debe para nos pagar ante e debe na e a uoki nos debiliza pagando na nos e cuenta presenta con a uoki et me redondar pa e outro gobierno nando debil passou manera de menegi nunca más nando be back anto el problema que es es que debil para sobra lo que con en en que hace com en que tres años antes senta bastante imaginado tres años un mensaje que de novo 16 de juli también Trump donó un mensaje en 2004 começou a registrar para tres años consecutivos un contracción económico entonces la perspectiva de los resultados del año 2015 no está más alentador y para 2016 está cambiando de un cambio marginal de un Kiko no me está diciendo no me es o porque no 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 e não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. Não, não se apaga, não se apaga, ganha bastante. Não se apaga uma medida para a direita, se a situação financeira e a economia cresce, se a situação financeira com a direita e a direita, se apaga o Brasil, apaga uma direita, você anda a direita e a direita. Assim você vai direita uma instituição financeira e cria uma grande grande para um país pagar. merchantas de direita, não vai direita uma instituição. A direita virou pior, você vai buscar uma direita e cria uma comunidade. um dever para o povo vai pagar então, com a economia, o que vai acontecer? mandei mais um pouco então, a economia, tem 300 mil dólares a economia, não? está 100 mil frescos, bem já foi e tem efeito 100 mil frescos, então, se você quiser com a água, com a água mesmo mas, a nosso mundo aqui poderia ser a economia de um país nunca mas é bem inversionista vou começar a ter uma inversionista a ter confiança para não poder invertir em um país está assim, eu vou criar uma economia agora, para não ter confiança, não poder invertir bem com um negócio por exemplo de maneira de gabinete de Scott assim, com 100 mil com 6 atéx com 2 anos essa aqui não tem 3 anos tem e não tem nenhum vendedor e pinda já foi nada nada não queira atribuir nenhum inversionista tem ainda não bem aqui não Mentre tanto, dia nabim cinta, nabim visa com malu, tu rende assim, tu covo, você está agora com malu, nabim visa, daqueles rotas e kiko, nabim cinta tem, diálogo nacional, você está agora com esse, diálogo nacional nabim cinta, para não mostrar o que costa não estava bom, nabim usa perspectiva com malu costa, quando a gavilheta se rota, se você planta e não se senta de um diálogo nacional, para não saber o que a gavilheta pode ser estabilidade, então, no diálogo nacional aqui, aparece bastante, então, eu tenho que ter documentação de diálogo nacional até aqui, dia 7 de fevereiro de 2014, para também, o primeiro ano de operação, o primeiro ano de operação de operação, É o que você quer dizer sobre o Salmon Werkins Protocol. Você não pode firmar o Salmon Werkins Protocol. Combinha economia vai mal? Você não pode firmar o Gabinete de Ashes. Ashes não firmam. Firmar o protocolo para a direção da economia. Você não pode firmar o protocolo. Mas você não pode fazer isso. Com o protocolo firmado, você não pode fazer isso. 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 O Gabinete de Ashes. Você não tem confiança. Ashes dizem que você tem invertido do país. Que dia você tem invertido. Você tem um deputado. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. É o protocolo que você firmar. O que você quer fazer isso? É o protocolo. есcóp PARTE mudança o protocolo que... Con peopleGEs. Para esse protocolo. Você não tem presença sobre um novo prédio. Tología. Com o próprio Raconte justos, tem naventionscuário. O Però você vai abrir daí... Eu vou me sentir mais o Prêmio. us tiver mão. Eu vou abrir daí. E vai ter callou-se. Ele tá bom primeiro. Ele está móis ali? um da consulta avançar a queda a mídia cemica da pundra 10 meses para a missão de coisa que era passou da marcha para falar mesmo assim tá vista de um diálogo nacional mas o diálogo mesmo tem passou despeço usando o quarto é líder dan é líder dan de coalizão alexo sabe o mexente de passo 16 de passo um pronto recuperação com o mexente e no lana anto também naturalmente um pronto de regressão comunique era no lado do jacinta dimensão que é da jacinta cara que da curva guarda que da curva e cuba da cem porcento ainda o pression basta grande base quadra que de curva monique e saint jean na olanda pronto recuperação te espera muito pronto os i'm being back per minutos e também afirma e muito ouvido a falar é só que a hora está sendo feita par e também afirma anto com o nosso amigo economista senhor alexo saria você também afirma onde o vbc o campo ocupando só que a gente vai invertir tá papel cultur e grêmio de industrial comercio em general para começar a usar o final protocolo da melide na firma gabinete acha essa firma grande só na natra diálogo nacional diálogo social diálogo econômico diálogo deportivo diálogo financiero tur, sem excepção tur, sem excepção tur ao invés, finanças vai malo mas a gente pode falar que trata de burocracia e mal manejo financiero economia não é o papel mesmo então se você não sabe onde o ministro está? o ministro está no World Tour mas também está na Espanha, está no dia 17 até no dia 26 nós estamos a fazer excursão e conferência de Kiko então nossa economia está morta aqui então nossa economia está na conferência mais dias um dia na Espanha está curi queiro então não tem nada, 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 não tem nada incrível, então está em nada que está papo de economia, está em nada que está papo de economia então não é ministro mesmo está aí na Espanha está curi queiro está a fazer a economia de Kiko de Espanha porque o líder político é a papel de economia de Grecia agora está aqui na Espanha está a fazer a economia de Espanha então aqui na nossa morte não tem nada, não tem economia então o que acontece? o PDVSA que nós vamos dialogar com ele tem um grupo que pode dialogar para o PDVSA que é da Corsova aqui mas nós vamos dialogar com ele, e a território que devemos dialogar com ele e nós nos vamos dialogar com ele no lugar para a RDI, resumir do país em vez de R$WAC, a R$WAC, a R$WAC, a R$WAC, a R$WAC, a Venezuela a R$WAC que estão a avisa que a Venezuela, é um turismo aqui atrás o turismo tem a acusar o Papa Machaco com o nosso país diante de turismo de economia com o nosso país também tem um corrente também tem a prensa Partido do País o dia 20 de abril a minha documentação tem que Partido do País alexo sabe desenvolveu um concreto está mostrando aliento de nossa economia aliento mire, que te chama aliento aqui 1.1 com a economia vai atrás então está aqui alexo sabe alexo sabe alexo sabe em 20 de abril de 2005 ela acabou de massacrar a economia em 2004 esta pista com o desenvolvimento concreto aliento de nossa economia antes da parte de Bom Bini disse onde é aspecto na guitarra é companhia de avião que viveu em Valência Maracaibo, Venezuela então o bom ministro está com o riqueiro de Espanha em vez de entrar em avião vai Venezuela vai Guaco, Botany e turistas venezuelanos falando com o riqueiro de Espanha com o riqueiro de Espanha com 8% alexo sabe com 8% e aqui o capítulo na luna 8% incrível Antes era uma recuperação, de um alimento, na qual economia, na qual? É um partido país, não? Não país com só, partido país. Aí não é uma economia de bom. Só um tempo atrás e em casa mostra onde você conhece o que você conhece. Você conhece o que você conhece o que você conhece. 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 Como se conhece o que você conhece o que você conhece o que você conhece? Se conhece o que você conhece, você conhece le现 e o que você conhece. Isso também é uma economia. Você conhece o que dá Ribílhá, que Deus Matambu нет, como você conhecia o que você conhece? Meneancelom é qual a sua mãe? Nós teriam seus papéis com o que há em sangria e 구relha muito tempo. Nós atrás não estamos com a minha recuperação. Você conhece cinco anos com a minha recuperação. Meneancelom. Aí é 12 anos, porque três estão aqui, 5 anos eu brinco e sento aqui. Aí é a base pra economia. Então agora que clima com o Sambil, botando a bateria. Vou botando a bateria aqui do Sambil, mas é mesmo. Vou botar dentro do governo de escolas, mas é mesmo. E um.. Você está em um governo de escolas? De conhecê-lo sim de uma missão com a água da clima. É sempre bom ter a clima. Abaçou ou não? É um.. Um.. Também vai na chã. Também vai lá. A clima é aceitável, não? A clima é uma vez que eu vou botar a mão dentro do CFT, dentro do reino de Estado. Se eu botar a mão dentro do gabinete de escota. Você é uma vez que eu vou botar a mão dentro. Não esqueça. O povo soberano, você não está esquecendo. Você está dizendo que não está bem, você não está dizendo nada mal. De repente não está. Se você não está bem, se você não estar por causa do CBS. Se você não está, então não é o seu gabinete de escota. Eu vou botar o primeiro de� ter o seu gabinete de escota. Eu vou botar uma bomba em bola. Eu sei que eu tinha o uva governo que estava embejado. Você não é o seu gabinete de escota. Não. Você ajuda-me a ser que eu seja esse gabinete de escota. Você está dizendo isso. Ah, o povo fica bem, tudo isso. Integramos os atos do apoio. Para a visão do apoio, man. dobra tapa guarda tanto tendo na clara passou e costa me vim dame só o que departamento bastante tim passou hora nossa reclama quente de e camarada no santo agora é camarada de sete meninos possam entender com o sobrano brul na brul machadouro não por temer com o final da grita não é conseguida contra lei de contabilidade contra a lei de contabilidade contra tu sorte e coxa na na grita você não tem nada que te dê aqui como te explico você não tem coisa da queda com o povo soberano da queda com o nacional não tu começa com o nacional por mim ela grita macha cospes a yabana nacional macha cospes ela grita que te passa temer com ex-ordinário no e chamar do de consegues do ministro da quere den carreira de dia 10 de julio naim naim na abai de acordo van parte pastiche canimi pa mi canibo amita Ordovau e Saqui, Bota da Que Passa ou da Que Passa, Na Bai que é Enhalslag, Que o nome é Duna, O Santo Aquaro Tempo Meñrique Balborda, A Bletheba Enhalslag, Ela é Sen, E assim, E aí estávamos com três partidos, Tres Contatistas, E aí estávamos com o Sunco e o Pueblo Soberano? Não, não porra? E assim você vai achar um bastimento, lei de contabilidade, o povo soberano está quieto, o povo está entabilizando, o povo não vai encontrar, não vai desviar, fora de destaque o público, meus cocos que estão lá, desviar o povo, para conhecer, para mandar, para evitar falar, eu queria evitar falar, o Partido Nacional está quieto, o Partido Nacional está quieto, a Câmara, no Spur, agora dizem que, não, a criminalidade, subem, dizem que a Câmara, Mas a Câmara está aqui no fundo, mas está aqui no fundo, mas o outro lado tem que ter uma criminalidade, e um tem que atrapalha, você tem que ter uma criminalidade, você tem que ter atrapalha? De outro lado também tem que ter atrapalha? Você está atrapalha? Então, vai... Na barba... Nombra qualquer barba e não vai. Sai e faz parte do mundo. Tudo é atraso. Então, isso não é atraso de nada. Aí depois vai fazer isso aqui. Eles fazem sete as pessoas. Dois milhões. Então, não vai ser destaque ao público. Então, para o trabalho, para o leite, para o mochar na escola... quatro mil anos, achas que tem o gabinete aqui, e cada um de eles não há aqui, cada um de eles não, de nacional, é isso que o que está fazendo foi, pare, Partido Pueblo Soberano, Partido País, é uma vergonha, não tem um doutor, não tem um doutor social, um cleólogo de vista, é um doutor, é gente, é muito bom, é muito bom para o leite, para o barulho, que muitas pessoas querem um doutor, sem doutor leite, para quatro mil anos, para soltar lovers a ganhar, e do Estado Público, há abundância de acordo, para lovers ganhar e se pagar, para lovers ganhar, você não está aqui, para lovers ganhar, entrega de leite, você tem muito doutor, um doutor, depois um doutor, agora tudo ainda começa a bater pelo, a maioria começa a gritar, a maioria começa a reclamar, você começa a pensar, é custo muito bom, outro destaque público, de dois destaque público, mesmo lá, você tem que encontrar, porque tem oito lunes, cinco anos, para entregar o leite, então vai durar pouco tempo, então, depois dezembro, o contrato acaba, ou para o ambas, e acaba, ou para ler, a maioria dos destaque público, o público. Você não está agora porque tem que me sentir, manda-me a dizer um saludo a pé. Me sentir para arriba que eu tenho que ir para ambas terem. Agora eu tenho que ir para ambas terem. Agora eu tenho que ver essa coisa, a comportação da equipe só. Não se pode ir para ambas terem. Não se pode ir para ambas terem. Não para arriba que eu tenho que ir para ambas terem. Chardim também. Então, a vez, o Segundo Ministro decidiu não se acertar com isso. Então, eu não decidi também, para nós não terá nenhuma abastecção da equipe de contabilidade, conforme o artigo que escrevemos. Essa é a palavra que você escrevemos. Também não terá uma abastecção da equipe de contabilidade, ou seja, não terá uma abastecção da equipe de contabilidade. Ou seja, não terá uma abastecção da equipe de contabilidade. Muito bem para violar a lei, muito bem para violar a regra, muito bem para violar a procedura. De como passou-me a salvaguardar os pastéis e os camaradas. Então, eu vou aqui, penteando. A sua parte, está um pouco de bem, o bom barato está ali. Então, eu trombando aí, o Partido do Primeiro Soberano, não vai dar o Ministro do Primeiro Procesário com Marvillie Wills. Na teoria, não é tudo que é bom com o outro? Violar a lei e a regra? Isso custa, insólito, papel de integridade e solidariedade com essa missão com a errada que matem a integridade do Ministro do Primeiro Procesário. Então, eu vou buscar, encontrar o papo, dentro da vónaz 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 da vónaz. Vónaz da vónaz da vónaz da vónaz da vónaz. Dizem que há de internet to se mantém o poder de mí mesmo, porque isso já não era. P neurojo, né? A revésirante verdadeira, nem o Bangorantidão, e não é? heraldamente, schuldig ter feito à gedragações que a sua inteligência como vice-presidente da regerinha de Curaçao em Néterna, em sério, de forma de que elevaça. E aí, é assim, na rumore, que custa, que está tende, para a comunidade, que é ministro, O presidente potenciário tem diferentes ocasiões a assumir o culpável na comportação com a tática integridade de sua pessoa como representante do governo de Corsau na Holanda. Então, você pode dizer que neste curso foi uma maneira ilícita de verdadeiramente. Segundo, nós temos que, ou seja, dizer que o representante do governo como representante do governo de Corsau na Holanda. Ombudsman não pode fazer esse acordo com a lei. Ombudsman é um pedido que é muito ou muito bom. Ombudsman pode ser entregado em um pedido para não se interagir. Mas ombudsman pode ser entregado. Mas o mesmo que ombudsman pode ser entregado em um pedido. O que é isso? O que é isso? Tem 10 milhões de pessoas que foram fechadas, 7.2 milhões de câmeras. Então, 10 milhões de pessoas que foram fechadas, que são partidos do país. E a gente tem que ser fechadas, não tem que ser fechadas para abrir o partido nacional do Pueblo. E a gente tem que formar o ministro de Wills, depois, não tem a reunião, não tem que defender, e tem que ser um outro, e a gente tem que ser pro! Pro! Nós também não temos que com o ministro de Wills falta, com a lei, com a integridade com a pessoa, não temos que ter que dizer que o governo de Wills, tem coisas ruins. Isso é uma coisa boa. O governo de Wills, tem coisas ruins, tem coisas ruins, que é a falta, é a humilha, tem coisas ruins, Não tem que ser ruim, tem coisas ruins, tem coisas ruins, sem os motivos valientes, tem coisas ruins ruins. Isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim. Eu pensei agora aqui, não sei se é tipo de coisa aqui, é o tipo de coisa que você põe que não cada um de nós está adequado para o outro então já você tem que não passar do que é o status quo a Câmara é trabalhador violar reglas com lei em uma é trabalhador mesmo quando você não grita permitir que você faça um fim de novo com tanto o povo soberano nacional e também o Partido do País e o sumulador de Hacienda no Papi Mensão então você tem que passar de 4.3 milhões ela é de de abderas de ave enracinada nada não agora assim e não é de reclamar nada e não se já tem uma revista que o Senado aguarda mal para você mas agora é difícil se ela conseguir mandar coisas na no Ministério Público antes nunca me falava no Ministério Público aqui mesmo de abderas de grande soberano como a Cicília quieto 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 então na canário diz a cânir que nós fizemos com dois que a Cicília que a Cicília que a Cicília é uma revista com uma revista com um não tem mais que a Cicília para que a Cicília não tem mais com uma revista com um um e uma revista não tem mais nada mas com uma revista que a revista então é consistente não é reclamar também. Mas o que acontece com o exercício? Você vai reclamar e vai passar? Mas como você vai virar, você vai virar o meu processo de prejuízo. Um pedido de despenso no povo, e por um pedido de despenso de água, e você vai virar o bando e não vai virar. Ninguém vai virar. Você vai virar o seu nome. Você vai virar o seu nome? Vem virar o seu nome. Vem virar o seu nome. Vem virar o seu nome. Não, você vai virar. É lógico que você vai virar. E então, elas vão virar o seu nome. Agora tem que não acontecer com a fiesta. São coisas dos povos. Então, você vai virar também. Salva dinheiro. E a hora que você vai virar. Sesse derrubar, com Dr.S.h. A hora que você vai virar uma pena, quando você vai virar uma pena, Deiasteiro. Manta mais videos. 10.000 reibrado. A maior companhia é a mesma coisa, então todos os outros trabalhos não estão pagando para cair de copiar dinheiro, para economia também. Então, essa é a partir de anos, a coalizão que vai ser minimo longo. HA 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 HA! Não me explica o que é isso. Ele não diz nada. Você sabe como? 63 mil anos, tem que estar atrás na Côtea. 63 mil. Você sabe quantos de 63 mil anos? Está ganhando o mínimo longo? Você sabe quantos? 50 por cento. 31 mil, 500 anos, está ganhando o mínimo longo. Rive o país aqui. Bom? O dia no taller social mesmo, continua em 100 anos. Seja quantos de 63 mil anos? Seja quantos de 60 mil anos? Aqui são algumas que são algumas. São 10 mil anos, só isso é. Um saludo a todos os sociais. Se você olhar para quem tem, tem que ir para virem agora. Não é assim que entender melhor. Seja quantos de 68 mil anos. Eu te prometo que o melhor. Tem que saber que é o mínimo longo. Isso é isso. Agora você precisa de um mínimo longo. Tem que irá para o mínimo longo. e na outra, não sei quantos anos de comercio? Qual é o comercio? O comercio do árabe, vocês vão invertir. Vocês vão explicar que mais quatro comercios, são mais 389 milhão de parte do comercio da economia. Hahahaha! Então a nossa economia está estancada. Porque há 389 milhão de economia. Comercio. Hahahaha! Isso é incrível! Quando a gente está chegando, a gente está chegando, a gente está chegando, a gente está esperando, a gente está esperando aqui, e a gente vai ver o comitinho, a gente vai ver o documento. Agora meu papo, a gente vai ver o documento. A gente vai ver todos os documentos. Então se não quiser, a gente vai ver tudo aqui, a gente vai retornar, a gente vai ver a verdade. Retornar. A gente vai me chamar, sospechoso, como sabe o que. Quanto que posso chamar? Eu sou. A gente vai te chamar contrae. Eles vão me chamar contrae. Se são me chamar contrae não, eles vão me chamar contrae não. Se são me chamar contrae não, todos nós são. Você não se chamar contrae não, mas eu tenho que chamar contrae. que a gente começa a fazer, ou a gente vai para trabalho, e a gente vai com a gente dentro do saco. A gente acha que há um veredicto de hoje, que diz que ela cobra 100 mil forrinhos. Sintra! Sintra! Então, hoje a gente vai condenar, como ela afirma, um contrário de um dia domingo, que teve um pedrito que tinha de fazer acordes, e que é esse nisso. Então, quando a gente pensa, paga e sem bag! unless ela não pagou, mas ela vai gravar, ela vai com a nossa propriedade, para ele não gostar, com o seu sem bag! Então, hoje a gente não quer dizer um primeiro-ministro, mas ainda uma pessoa que chama Sobraná, sospechosa, e daí a gente quer dizer que seja sospechosa. Então, porque você tem aqui que seu membro da coalizão, que vai falar e me avisar por que é isso, de que é o Consejo Inselável, conhece de Pueblo. para comprar bachos, jogos, frenés, colônia. Então, nós precisamos de verdade. Nós precisamos de verdade. Então, o tipo de governante do país. Por que o país tem que fazer isso aqui? Se você tem que fazer isso aqui, que tem título de frente e meia para trás e se tem nome, você pretende que você não sabe a sua coisa que você ganha. Então, se você sentar a driver's seat, você não sabe o pior. Então, é bom ficar assim, não sabe o que é sem. É bom ficar assim, não tem medida que é sem. Porque o preço está subindo, não está grita, preço de gasolina, mas não está mesmo em si, está mesmo em suas horas, o preço de gasolina de alta que está. Então, o homem não pode pedir outro. Então, o homem está na mesma direção, com robes, não tem o país que trabalha. Então, é uma vergonha. A pessoa, sem que não chega na final, tem uma cabeça, sem que é verdade. Então, é uma vergonha. Quando nós temos o primeiro ministro, que está vendo o dedo e mostra o dedo para o renda, então, está com uma sentença de uma vez dentro do saco. Então, é uma vez do primeiro ministro. Quando ela passa o screening, rá, rá, rá. Ha, ha, ha. Mais uma vez que está dando um melhor custo possível. Mas, quando você quer um melhor custo possível, que governança que nós temos aqui, não? Nunca temos vida. Nunca temos vida. Mas, pensamos em receber reformas, não? Um dano que envia mais, e a gente precisa ter outra ocasião, na um melhor custo possível, basta nos reformar o país aqui. Um melhor custo possível, segura, segura. Mais uma vez que damos aqui, passa uma boa noite. América do dedo, despedida, gostando. Tem outra ocasião. Passou uma boa noite. Passou uma boa noite. Passou uma boa noite. De 9h para 10h, turja webs de 8h para 9h, turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba RadioMás 99.7 FM. Bopo mire programa aqui, vivo online via youstream.tv-channel-shot-heret. Escucha e permitinos compartir cubo de con un mio corso, tá possível. Formal, bopo mire o corso.